Alonso, me pergunta o seguinte, Olá, Caio, você pode me explicar acerca do livro dos gigantes e o porquê de ele não ser canônico? Obrigado. Ele foi escrito no período chamado Intertestamental, depois que o povo de Israel voltou do exílio, especialmente no período persa, e até a chegada de João Batista Jesus e aquilo que a gente chamou de Era Comum, depois de Cristo. Foi nesse intervalo aí que surgiram muitas literaturas, inclusive o livro de Enoque, e ao livro de Enoque está também associado o livro dos gigantes. Por que ele não foi incluído? Durante muito tempo ele foi incluído. Ele está incluído, inclusive, na Bíblia etíope, está lá o livro de Enoque, o livro dos gigantes, fazem parte dos 86, 87 livros canônicos da Bíblia etíope. E ele fez parte do processo de leiturabilidade de Paulo, leu bastante, os apóstolos, porque a segunda epístola de Pedro e a epístola única de Judas, irmão de Jesus, são súmulas, súmulas, são bulinhas do livro de Enoque, mostrando que eles leram. Quando Paulo, em segundo aos Coríntios 12, fala do terceiro céu, ele está usando uma cosmologia de natureza enoquiana, tirada do livro de Enoque. E você vê em Jesus, em diversas falas, frases e princípios de Jesus, princípios contidos no livro de Enoque. Sem falar que Judas, o irmão de Jesus, cita Enoque, o livro de Enoque, que é uma pseudoepígrafe, pelo nome. Como disse Enoque, o sétimo, depois de Adão, e fala da volta do Messias, porque no livro de Enoque isso está presente. Mas aí eu quero fazer um parêntese. Todos os livros da Bíblia, praticamente, são pseudoepígrafes. Sei lá, lê Pentateuco de Moisés. Não foi Moisés que escreveu. Os que escreveram foram escribas já há muitos anos, muitos anos, milênios depois de Moisés. A mesma coisa sobre qualquer outro que você leia, foi uma produção coletiva muitos anos depois, especialmente no período do exílio Babilônio e depois do exílio Persa. E no período intertestamental, muita coisa foi produzida, que gerou influência profunda no Novo Testamento. Agora, já foi, sobretudo, a Igreja Católica que barrou o livro de Enoque e que barrou a literatura anexa a ele do livro dos gigantes, porque achou que podia abrir muita coisa. Tem muita fala sobre anjos, sobre seres que visitam a Terra com aparatos, sobre extraterrestres que nunca estiveram distantes da civilização humana. Desde o Gênesis já tem aliens lá. O querubim que toma conta do caminho da árvore da vida não é humano, é um ser alienígena. A serpente que fala com o homem e sua mulher é um ser alienígena. A Bíblia está cheia de seres de outras dimensões. Não há por que ter essa surpresa toda. É uma questão só de apelidos. É um problema semântico. Mas a Bíblia não existiria sem essas intervenções de todos esses seres dessas outras dimensões. E aí, se você ficou chocado com isso, sinto muito. Vá dormir com este barulho.